Vamos falar de um crime que chocou a cidade de União dos Palmares nesse final de semana. Um homem matou a esposa e depois tirou a própria vida. Leandro Santiago nos conta detalhes dessa tragédia. Leandro, teria uma motivação para essa tragédia, para esse crime, um feminicídio seguido de suicídio, Leandro? O mais provável que tenha sido isso mesmo, viu Bia? O grande motivo, segundo o que foi apurado pela polícia até agora, é que esse homem, identificado como José Luiz dos Santos, conhecido na cidade de União dos Palmares como José Luiz Torneiro, teria muito ciúme da esposa dele, a Quitéria Maria Brasvieira. Esse crime que aconteceu durante a madrugada de ontem, lá em União dos Palmares, os vizinhos teriam ouvido gritos vindos da casa e depois um absoluto silêncio. A polícia foi chamada, encontrou a mulher na cama com marcas de facada e o homem teria se enforcado. A polícia, claro, vai continuar as investigações, mas a hipótese provável é que isso tenha acontecido. O homem teria esfaqueado a mulher e depois tirado a própria vida. Um crime que chocou a União dos Palmares porque, segundo o que foi apurado, o José Luiz Torneiro era bastante conhecido ali na cidade, uma figura muito popular, conhecida pelo bom humor, brincalhona, e isso choca ainda mais. Como a gente falou agora, vai ter investigação, o delegado Guilherme Hustem já está a par desse caso. E é mais um caso de feminicídio, a gente vem mostrando na programação da TV Pajussara esse tipo de acontecimento. Quando não é feminicídio, é mulher que é agredida, é tentativa de feminicídio. E a impressão que dá, né, Bia, é que esse não foi o último e que esse não foi o primeiro e não será o último, né? Volto com você.